5 de julho de 2017, salve por essa santa a todos. Um pouco de história para todos nós. Em 21 de janeiro do ano de 1977, o reitor fundador da Universidade Federal de Mato Grosso, Gabriel Novis Neves, assinou a portaria de criação do Cine Clube com os Chiponés. A iniciativa atendeu a um desejo da comunidade Universidade Ávida, por um espaço que estimulasse as discussões estudantis por meio do cinema. Com a conquista do Cine Clube, a Universidade Federal de Mato Grosso assegurou condições para a ampliação do conhecimento sobre a sétima arte, ao mesmo tempo em que colocou o cinema como uma ferramenta de estímulo à cultura e à educação. É, realmente, o estímulo da educação deveria ser uma constante em todo o Estado, naico, democrático e direito. Infelizmente, cultura é um bem tão precioso que parece que só alguns seres têm direito, não é assim? Mas há de chegar o dia em que todos os conhecimentos serão valorizados. Todos eles. E será assim como o Cine Clube com os Chiponés, onde todos têm o direito a se expressar, a falar sobre qualquer assunto. A liberdade de expressão, que é uma das liberdades mais racionais que existem. A liberdade de ser o que é. A liberdade de poder contemplar a beleza de ser livre. A beleza de caminhar, sentir a liberdade da alma sem que ninguém possa nos recriminar o tempo todo. Muito menos tem que nos enquadrar em qualquer coisa que seja. Porque é só um ignorante que ignora a lei das transformações lá atrás da natureza que perde tempo com os enquadramentos. Estamos passeando pelo tempo. O tempo que não para. O tempo que passa do tempo através do tempo do tempo. Então,